Bora, chat! Foco, força e fé! Eu já estraio com você. Acho que ia redominar. Eles dominaram forte? Smocaram o C, o homem deles. Dá pra entrar e se desmocar eu vou low-bye. Vai logo. Saiu, saiu. 90. Mais um. Miado na esquerda. Tem cura, Fanks? Não. Vou abrir a porta, véi. Fanks ficou pra trás. Vou smocar mais uma CT, renovei. 110. 50 dá no face também. Chega! Costa! Vou pegar a info na C rápido de novo aqui. Vai da parede. Nada. Nada a C. Ganha esse espaço aqui, Raze. Eu vou mesmo botar uma pra tirar a info deles. Tô passando B. Meu Deus, eu passando B. Vai split-tap esse. Tem um cara passeando. Vai trazer. Mano, não lê da B. Menos 100. Menos 100 da B. Menos 100 da B aqui. Menos 100 do homem da B, mano. Tava link. Boa. Link C. Link C é o homem. Menos 100. Um tiro. Tá menos 100 aí, João. Nossa, é os dois. É os dois. Os dois link C. Pode tentar dar a volta. Resta um inimigo. Tá um tiro, um tiro. É, eu também. Tem um tiro. Porra. Tem um tiro nele. Tá difícil você dar um tiro aqui, viu? Tem Bulldog chão aí, velho. Tá botando pressão. Tá botando pressão no time. Foi Bulldog, foi Bulldog. Foi mal, foi mal, mano. Passar um TP aí. Avançou C. Dois. Dois C. Tem de mais um. Calera lá. Calera aí. Ah, eu fiquei aqui, ó. Isso aqui. Ah, eu fui mal,way. Eu tiro um. Claro, né? Não, não. Tá botando pressão. Vai dar uma avó. Avançou C. Nossa, meio, você tem que ir no meio. Estou com um spike. Essa é um ínimo. Está meio, está meio, está meio, está meio. Aqui para a esquerda, pode mandar. Mano, 4A, 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 só sai daqui. Liga a câmera aí do... Liguei, de nada. Tirei a torreta daqui, o Joy, ele subiu e fechou a parede aqui. Dois, dois Link C. Aqui, dois aqui. Acelera aí. Vou pegar a orb e voltar. Traz o mofo com o Brad. Traz o lobby. 40 no homem, 40 no feige. Um de vida, tem cura Pags, cura Pags, cura. Eu acho que a feige está vindo Cachoeira, não sei não, mano. Eu vou lobar CT. Cura depois. Não tem cura. Dois CT, dois CT. Tocou de vida. Tocou pra poupar isso aqui. Tocou de foda. Vou mais um, mano. Um, dois, três. Tocou de vida. Doze dias sem jogar, caiu no lobby desse. Mano, esse homem vai avançar B agora, com certeza. Vamos dominar isso aqui. Olha só, quebrou a minha câmera, dois. Vou bangar, vou bangar. Mano, bateu aqui. Banga mais um, não é fácil. Tão de vida, mano. Tem cura, tem cura. A fade tá B. Tô indo aí, tô indo. Tô saco, tô saco, tô saco. A fade tá B. Tô sai, quebrou B. Tô descuidou. Tem. Resta um inimigo. Tem B? Ok. Eu recuperei a Spike Recarregando Artei a Spike Armadilha destruída Posta disso ou não? Gente, tá Cachoeira Pachoeira derrubada Ok Tentando ver se eu Infiltro com alguém Tentando ver se eu Vamos split a B Vamos split a B Mano, eu vou lobar pra FNK Vocês vão pro B Tá, isso é bom, olha a Fade Homem, árvore e a Fade Homem Abriu a porta, costas Raze de ult Cara, isso é o medo Lá vai fogo Tá aí, menos 80 Menos 80 Vamos agar isso varado Mais um, mais um Link c, link c, link c Como é? Nossa, valeu Tinha um tem uma aura Quando que eu avanço o B, mano? Esse cara tá um cheiro de ratinha Não avançou, fez um A e tampou a minha câmera É o Bando que você comeu Não, não Não, não, não Espera, espera Espera, espera Não Caramba Não soubeu o Homem Feito, tô fazendo a calça Eu saio daí Tá, tá, tá Tá, tá Quebrou o Link Que a Fade ralou aqui, eu acho Mortou Entrou o Link, mano Entrou o Link Não tem ninguém bomba, eu acho Abre, gira a árvore Eu tenho um Homem abaçando cedo Vou girar a árvore Nossa Nossa Senhora Traz o bomba nesse Aleguei 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 Queuta Aleguei Dois Coisa Aleguei Aleguei Alegue Aleguei Spoisa Queuta Quero Marquee Oh Aus Zing In Land Conco Vou pabangar, vou pabangar Vou pabangar? Já faz Peguei, quer virar? Onde estão escondidos? Um tweet pronta Oh, oh, ninguém aqui Peguei a pontilha, põe a direita ali Só ficar lá Preciso esperar Já o ativado Mais dois, mais dois É teu, Janzi, é teu Mais dois Resta um inimigo Valeu, valeu Amassou, amassou, tá bom Certeça que ele ia abrir a porta e ia pegar ele de lado Mano, para a mira na B1, deixa a 3 dominar só Aí eu marco C e alguém B Que eu acho que esse homem irá querer avançar Eu paro, eu paro Eu paro, eu paro Avançou C Tem um homem avançado, eu matei um homem avançado B Matei aqui avançado C também Peguei o bombe Caraca, o Jai tá avançado B aí, ó Tava com a torreta na boca Vou plantar Fui puxado de medo no meio Na real Vou smocar uma Nip C agora, vamos ver Espera Nossa, smokei errado Céu, céu, céu Boa Mais um céu, mais um céu Mais um céu, velho Transmocção Entrou na smoke Tá de mandar Tá certo, vai acabar a bala dele Céu, céu, tô no reload Recaigo Resta um inimigo Resta um inimigo Vai ver Boa, boa Se eu plantar eu tenho Ah, volta Excelente Um do bombe, 120 Não, isso é o mesmo O bombe tá bombe ainda, 120 Um do bombe Um do bombe Tava com o meu PFA Um do bombe Passinho Um do romano Capção Um inimigo Boa Tênminho, deixa sua trap B Ou você faz alguma coisa B Eu jogo com meu bagulho na C Você é um K no lobby Ou tem um K no Sky Ok, parado Correi Trash George Vem ter Encontraram a armadilha Ah, tá bem Ah, tá bem Tá bom B, tá bom B Já o Lativada Vai ser ser isso Foguei todo mundo aí pra você Do TP pra tentar do TP pro bomb É Ah, do TP pro bomb Sim, tá no bomb Passaram o fim, passaram o fim Desmocar o outro aí Tentando baitar ele com essas cois Casta um inimigo Acho que já foi Deixar um fio na B pro C Deixar um fio alto, tá, que é pra não pegar o lobo Oxe, vai dar um pique E eu pico na caixa, a gente joga C for retake Foda-se Lá vai fogo Engara o seu metal Mano, o homem é o árvore, eu acho Ah, o Joe tá na fase parada Último jogador vivo Se você girar a porta, eu uso Nós macetes Geralmente eles abrem a porta pra ir fazer split C, tá Ó, ó, pegando o fio Boa Mais dois ali, Fade, Killjoy lá Tô indo ajudar o Chambers Tô à direita é minha, Chambers Tô à direita é minha 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 Mel力 pra dar Tá É 140, 140 Ó, deixa eu usar meu losto, papo reto Flipou Na ö, abre, abre É cura também, quero usar tudo Ó à direita, peendo Vitória dos defensores.